O Salto 15 está de volta e nós estamos agora na loja da Santa Fé, a loja que se mudou aqui em Campinas para um outro endereço. E quem vai contar tudo para a gente é o Melchior. Na verdade, por que mudou, o que estão oferecendo de novidade. Tudo bem, Melchior? Tudo bem. A gente se mudou aqui da Presidente Kennedy para José de Bernardes 720. Para melhorar o nosso atendimento, mais espaço, mais conforto para o cliente, já estava precisando, né? E o acesso ficou mais fácil também, né? Bem mais fácil, tanto da via expressa como da Presidente Kennedy, é bem mais fácil de chegar aqui. E com relação à oficina? A oficina aumentou, porque nós tínhamos uma oficina meio apertadinha, né? Cabia poucos carros, hoje não, a gente consegue atender uma gama grande de clientes. Chega aqui e não vai esperar. Que ótimo! E com relação às novidades? Hoje a gente vai falar sobre uma sensação aqui da Santa Fé, né? É, a gente vai apresentar para vocês o Malibu, inclusive vocês vão fazer um test drive com ele, um carro que tem uma tecnologia embargada muito grande e tem uma ótima negociação para ele. É só vir aqui nos procurar que a gente vai dar negócio. Bom, agora eu estou aqui com o Marco e o Marco vai nos apresentar o Malibu. A gente vai matar a curiosidade, tudo bem, Marco? Tudo bem, Giovana? É um prazer estar com você e com os telespectadores do programa Salto 15. Vamos então apresentar o Malibu. Começamos a mostrar, dentre outros diferenciais que o Malibu tem, é o sistema de acionamento do carro à distância. Ele tem um acionamento remoto, em até 60 metros você já pode acionar o carro, ele vai ficar com o motor funcionando e já refrigerando o ambiente interno para que você tenha um conforto ainda mais do que ele oferece. Vamos ver? Marco, o Malibu é um carro que tem, assim, em todos os momentos ele nos atrai. Primeiro a questão design, você olha para o carro, ele tem linhas fantásticas. Depois a questão interna, um acabamento maravilhoso, um espaço interno muito bacana porque ele é o maior, assim, que tem a maior distância entre eixos da categoria, né? A questão segurança. A gente vai abordar todos esses assuntos agora para conhecer bem o Malibu. Como você falou, o Malibu é um carro diferenciado. Tanto que já foi, mais de três anos, premiado consecutivo nos Estados Unidos por ser uma melhor compra no segmento de carros sedãs premium. Porque ele é um carro de luxo, que vem com vários itens de conforto e um deles, como você falou, é o volante. O volante no Malibu, ele tem regulagem de profundidade e altura. Ele permite que o motorista tenha o melhor conforto ao dirigir. Além do volante, tanto o banco do motorista, quanto o banco do passageiro, tem regulagem elétrica. O passageiro tem oito posições que você pode regular o banco, tem aquecedores nos bancos. Que você pode... Dando muito conforto sempre, né? Muito conforto sempre. Além de estar aliando a segurança. O Malibu é um carro que tem seis airbags, dois airbags frontais, airbags nos bancos para os passageiros e airbags do tipo cortina, que protegem para uma colisão lateral. Piloto automático? Piloto automático. O Malibu tem um sistema de piloto automático. No volante, permite você controlar. O sistema de piloto automático pode ser acionado acima de 40 km por hora. Vai manter a velocidade de cruzeiro que o carro está. Você pode aumentar a velocidade ou diminuir. Sempre com os comandos bem acessíveis. Outras informações que ele traz no volante, computador de bordo dele. Tem mais de 30 informações e funções no computador de bordo. Mede até a pressão dos pneus. Marca com relação ao câmbio dele. O Malibu é um carro que vem com câmbio automático e com o sistema de ActiveSellet. Você pode, você mesmo, trocar, selecionar a marcha que você quer no câmbio ou trabalhar no sistema automático. Por exemplo, agora eu vou selecionar para o sistema manual e vou trocar a marcha. Posso fazer isso com o carro andando e vou selecionar a marcha. No painel ele vai indicar a marcha que eu estou. Posso aumentar a marcha. Já trocou a marcha para a segunda marcha. Ou também posso diminuir a marcha do botão. Meninas, e o Malibu, esse recado é para as meninas. Tem até uma tomada, 110 volts, que fica aqui atrás. Quem precisar secar o cabelo pode secar dentro do carro. Não é, Marco? É verdade. Não é, Marco? O Salto 15 de hoje fica por aqui. Lembrando você que comemorar o Dia dos Namorados no Restaurante Bianco é sempre uma escolha certa. Por isso, faça sua reserva pelo telefone 3209-3777. Você fica agora com o Trash The Dress, feito pelo Estúdio A3 Fotografias. Muito obrigada pela sua companhia e nós nos vemos no próximo programa. E não deixe de conhecer o site do programa Salto 15, desenvolvido por Juliano Cristian. Tem promoção do Dia dos Namorados esperando por você. www.programasalto15.com.br Salto 15. Oferecimento Lola. Um novo conceito de moda. Santa Fé. O seu Chevrolet está na Santa Fé. Fus. Beleza que vem de dentro. Lanzar as joias. Eternizando seus momentos especiais.